Os marcantes de Pai Daga pra você gostar, junto com a gente aqui hoje no Caribe. Fala, Bruninho! Pra se falar de amor, tem que se amar. E aí, Tiago Farias. Eu já vivi o amor, que posso falar. Bora, Magno, hoje até o finalzinho, né, Magno? Tudo que eu quero, me refazer. Pega, patrão, vai! Eu não me vejo mais, me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Diz assim. Mentiu-me, o sol me der. Agência Marra Paró, meu parceiro Japa, também tá na área. Valeu! Você feriu meus sentimentos. Sem outro amor, vou encontrar. E o quê? Olha aqui a queda, chamaram meu parceiro Japa. Galera do setor, tá aqui presente. Vamos pra cima! Se é pra mexer com o coração, vamos lá! DJ Tiago. Tiago Farias. Grande parceiro Renato, você trouxe a cúpula. Já tá aqui no Carimbichão! Isso, papai! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Mas quem é arrependido a cantar, fez sentimentos nessa história de quem amo. Nosso parceiro Bruno do Detran. É presente com a gente, tem um abraço, Bruno! Mas eu tenho essa história mesmo, se chama o Tiago Farias aí no Instagram, vai! Arroba DJ Tiago Farias! DJ Tiago Farias! DJ Tiago Farias! Pode ver que tu tá no Carimbichão! Show! Vai dar uma relaxada, vai! DJ Tiago Farias! DJ Tiago Farias! Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueça o meu instante, baby Já vem com minuta! Aqui em Brasília, um abraço pra você, Domingo, garoto! Vai Renato, Domingo, Tiago Farias, lá em Mutoacá de Cima Lá em Cametá, a gente vai tá por lá, Domingo! Você é teu amor, meu louco desejo Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos Como é que é? Sei que sou sua eterna namorada Passando o Tiaguinho Tiago Farias, um abraço, Bonino! Apaixonada por você E a gente vai começando no Caribe! Toma, toma! Tchau! Tiago Farias São os melhores Pra você gostar Aquela pegada, vai! Te liga! Diz! Para cá, vem pra cima, papai! É lá no setor, moleque! DJ Jepson! O que imaginei que ia sofrer assim Sem você Ombro do sax De mim É do Vamos nessa! Bora, baby! Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu vou É, Galembrando, velho, esse tempo do pitbull, né? Tinha algum lugar poder Muita honra, tá doida? Eu vou E aí? E aí? Olha aí bebê, bebê, bebê Me obrigada a nós aqui por assistir Um abraço pra você do Thiago Farias Aqui no Caribe Show Uma Que jeito né, vamos lá Harrison Memos E banda pintos Amor Você falou que ia me deixar Vim pra cá Fiquei triste Vim pra cá Vim bebê Já DJ Thiago Farias Começou no B-Light, na Band aqui no Caribe Show Já Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Baixista é tão superficial Acha que é normal Um areia Já Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada O show que contagia Você vai ter que me escutar Eu vou falar com você Você chora Quando um sonho se diz O meu amigo Renato também Bora, faz os teus stories Menciona o Thiago Farias, vai Mostra que tu tá aqui no Caribe Eu vou repostar ele por lá, vai Não sabe o mal que me faz Arroba o DJ Thiago Farias Usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais DJ Checo Puxa, bebê DJ Thiago Farias E agora Amigo Mike Trouxe a convite Manda aqui pra gente Também um abraço Boninho Vai tocando na manha B-Light Já passou a galera do Raquel Visson Joel, Silvinho Rony Todo mundo Dobro Jujo Como é que é DJ Thiago Farias Bora, bebê Sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você A Serolã também tá no circuito Vá pra cima, papai DJ Thiago Farias Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Galera chegando em peso Me diga como esquecer Ali, barrigo O João tá por ali também Vale, mano Já tá aqui no Caribe Show Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Bora acelerar as páginas Isso aqui no Caribe Show Thiago Farias Tocando na manha esbarcante Do jeito que a galera Dá valor E claro A gente tocando as melhores Pra você curtir Mas o mais sobre A galera do Rob Vai chegar e detonar Hoje Nessa segunda-feira Pai d'égua Aqui no Caribe Show DJ Thiago Farias Do Show que contagia Então bora tocar O parceiro DJ Timico Show dos Gordinho O Ralf Bora garoto DJ Thiago E é pra tu Que é a mão Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Peço em você olhando Meu amigo Jota aqui Jota aqui Presente com a gente Obrigado, mano Como se fossem os carinhos O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor E diz assim pra mim Vai Eu me vejo assim Só pensando em você eu vou Vai Vendo o sol se for As estrelas E a luz do ar Grande Renato Tá aqui com a gente Tudo bem? É noite E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Que que tá bebê? Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o bar Trazer você Te preciso E joga lá pra cima Eu quero ver Vai, vai, vai E as margãs São os melhores Te liga Bora Ralph Bora Timico Show nos Gordinho na Árago A gente Vamos junto, mano E o que? Bora Jota Pra cima, papai O que que é? O homem é brabo, velho É doido, é? Sai da frente Quando te olhar Quero viver do teu sorriso Te liga Tô roubando pra uma rata Não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções Do meu choro Eu tento te explicar Os teus braços Eu quero DJ Tiago Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta forte O peito é mar Grande Jailson Mais uma segunda Pera que ele tá aqui presente Com a gente Valeu Jailson Vamos pra cima, papai Se eu for pra uma rata Não lembra você E o vento me traz O que eu quero esquecer Então solução do meu choro Eu tento te explicar Os teus braços É o meu lugar Joga pra cima agora Vai, 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 vai DJ Tiago Faria Isso é Carimbichon E aí? Se olha no espelho Será que você O meu amigo Júnior Toma um abraço pra você, garoto Tiago Faria Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Rodrigo Carvalho Vai, vai, vai Deixa o meu dinheiro É Mas quando está só Esse molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Tone na batida Na batida Vai, 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 vai Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar Com você O sonho no momento E esse dia vai chegar E o meu amor por ti Vou declarar Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer E aí galera Vai curtindo Com você O sonho no momento E esse dia vai chegar E o meu amor por ti Vou declarar No caqueado No caqueado Vai pra lá Vai pra cá Bora já Bora já Bora, bora já Super pop Super pop é curtição Esse som Arrasta o vovão Vem pro caribe Vem É a segunda Top Tá pegando fogão O rádio O rádio de fogo 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 O amigo Jota aqui pra gente Um abraço Bonino Sabou DJ Tiago Farias Estamos no Caribe Show! Show! Valeu meu amigo Marcelo, tô ouvindo aqui pra gente, valeu mano! Cara do Kevin, já de no camarote! Rapaz, o Joel falou, quem tem a ponta é ele, velho! Amanhã você esteve aqui, te vejo, te iludir, te enganei! É o parceiro Ricardo Carneiro da King Bee também! Bora aí, Carol! Irmão, pelo amor de Deus! A velhinha aqui é a sensação do momento, tem que tirar o chapéu! Que doidão, pai! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga todo mundo! Bora começar! Bora mais, Tiago! Um, dois, três, pum, 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 pum! DJ Tiago Farias Já! O parceiro KK falou Rock 2 até o final hoje, né KK? É o meu bem! Já, já! Olha o Japa! Esse é o cara que eu tenho grande respeito! Meu parceiro japonês! Sete e sete hotlet na cabeça, velho Slap do Pantanal DJ Rione do Búfalo Bora, Rione, Rione Pra cima, bebê Jardim Esse Rione é uma perdição, velho Pra quem só tomava água Nada mais, só refrigerando Doido Deixa esse cara Mec não vai faltar Mas a nossa amizade em primeiro lugar Vou pro JC O campeão de J's Alex E não dinheiro E são pura sensação Vou pro JC O campeão de J's Alex E não dinheiro E a galera vai jogando lá pra cima Bora, bora, começa Vai, vai, vai E é no Caribe Bota pra e doida E doida, e doida, e doida, e doida, e doida Vai Bora, Ramon, você também tá presente Um abraço Toma, toma Um, dois, um, três, já Joga Pra cima Estamos no Caribe, João Joga pra cima Vai, vai Eu era uma menina E você não se botou Minha java nova Boa Que não ia dar Agora que esqueci Você não para de olhar Pra o grupo da equipe do solteiro Você é amiga, também tá presente Pra você não, não, não dá Tá todo mundo Olha o meu gerente Tudo muda Tudo muda Vai E a volta pra cima Agora não, não dá Não, não dá DJ Jeperson Tem que ser um e dois, né É, né O dois é o dois Chegando a estreia do DJ Jeperson Dia nove, né, pai Vai estrear no robô Isso Joga Pra cima No Caribe Bora Bora, bora, bora Vai, Diogo Joga, joga Um Dois Um, dois, três Toma E doido 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 Vai Você vai empurrar Solteira, bora Solteira, bora Vai, amiga Bora, bora DJ do bora Você tá, você tá Esflap do Pantará Agora senta, bora Piada Não vai não Alguém tem isqueiro Alguém tem isqueiro DJ Jeperson E doido E bota tudo Pra mexer, bebê Tua puta Tua puta Pugala, puga Pugala, puga Pugala, puga Pugala, puga Pugala, pão, pão, pão E da dina Abraxime Eu quero ver Vai, vai É uma bagunça A caça da galinha Pua, pô, pô, pô Pidora, pido Pô, pô, pô O bagulho tá fluindo Com batidão de férias E o carinho Vai daquele jeito Ele vai Com batidão de férias Vai, Renato Pica de quatro Pica de quatro Japonês O homem é brabo, velho Pica de quatro Fora na batida Vai, Thiago Segurou Bota pra cima Vai no caqueado Vai no caqueado Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Vai E doidão, vai Paca como é que é Paca como é que faz E agora Paca como é que é Vai, Renatinho Caqueado Só quem não quer saber De compromisso Levanta a mão aí Só quem viu Solteiro pro Caribe Bota o bracinho pra cima Quem tá solteiro Afim de arrumar Uma namorada aí Você que não quer compromisso Com ninguém Pra nada Dá um nito Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou Vou ler Vou botar Carreirá Você vai beber Vai chorar Carreirá Você vai beber Vai chorar Olha o Snap Pois se prepara Bobi tá na área Velho, Pedro Vai Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar E vai ligar E doidão Puma Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas eu sei se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar Fora o segundo Caribe Show DJ o dia Show 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 Quando lembra Quando lembra Marcelo Faz outras histórias Aí no Instagram Vem a senhora Tiago Farias Aí Arromba DJ Tiago Farias Que eu vou repostar Beleza Olha o Slap Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Caqueado No batidão Joga todo mundo lá pra cima Eu quero ver Joga lá pra cima Vai Tiago Detonando Vai vai E doidão Já Já Vai Volta Fala E doidão Fala Fala Vim E doidão Caribe Já Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada É o Duduzinho Porra Vinte e cinco É o ano doidão Carado da pracinha Tá impresso Vamos juntos Papá Já vinte e cinco Dois e cinco Dois e cinco Então você senta de novo, já vim e sinto, tô sentando palco já tenho eu Senta, senta O sacote vai começar E Baruka Guiado vai 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 vai! Toma! A IG MP Pachapona Olha o Bruno do Detran Bora Broninho Bora Rafa, bora Timmyco Show dos Gordinhos na área com a gente também Olha moleque Alomblé, eu falei que vai fazer o caquiado daqui a pouco Joguei! Do caquiado, toma! Vai no caquiado, vai no batidão Bora, vai, Thiago, sagudindo no caribe E bota lá pra cima, e bota lá pra cima Um, dois, três, toma! Segura! Já! O foda é que você de mim não sabe Canta, bebê, vai! Eu peço que não me maltrate mais E gastar o vale hoje, né, Rionis? É, esse Slap não tem paradeiro, né? É doido, né? Não é mais filho do Márcio, não? Canta, bebê, vai! Vai, vai, vai! Seus olhos te entregavam Eu tenho que já desconfiar Fala, bebê! Eu, logo de cara Me louca por você Como explicar DJ Thiago Faria Tem coisas que não foram feitas Bora, Rafael! Tá todo mundo em preço aqui no Carimbichão, valeu! Essa paixão do nada, amor Linda de morrer Parece até conto de fato Vai, Bruninho! Eu e você Um, dois, três! Oh, essa paixão surgiu do nada Me apaixonei por você, anjo sem asas É, que atravou Oh, esse amor que eu quero tanto E nem troco por nada Meu anjo sem asas Puxa, bicho, bicho! Então, antes de ir Me diga Quem vai levar todos os beijos por torrer Quem vai sentir saudade Especa a companhia Então, antes de ir Me diga Galera do Grupo Esmerosos DNA Essa galera tem moral Pode crer Deixa na batida Vai, Tiago, vai deixando E joga todo mundo lá pra cima Eu quero ver Joga pra cima Joga pra cima E quem tá solteiro Bate na palma da mão E bora, 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 vai, 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 vai DJ Tiago Farias Hoje o Rony tá só na manhã, né, Rony? Cabelinho A garganta tá daquele jeito, né, pai? Te ligar! Te ligar! Te ligar! Meu amigo Ramon, obrigado a você, também tá presente, valeu, mano! Não dá mais pra esperar Faz então essa história Eu preciso te encontrar Pra te falar Um, dois, três, vai! Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro O amigo de uma tá aqui, brilho Gente, valeu, mano! Aceita a luz, me enxergue, eu não aguento mal Vem aí! DJ Tiago Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Meu amigo Jadson lá de Cametá Aqui em Brasileiro, com a gente, valeu, mano! Domingo a gente vai tá lá no Rio Com tua cá de cima lá em Cametá Chicago Farias, domingo Prepara, meu brother! Vai, vai! Com a minha dor Bora, bota, abraço, mano! O Caribe Show! DJ Tiago Faria Vamos lá, lá, lá! Olha o que aqui, amor! Então, detona, é um cara Chanta! Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Mostra o neném Com carinha de malvadão Jopa, jopa! Ele te pega, te maceta Te fogueta e já arrebenta Ele te pega, te arrebenta Que doido, bebê! Ele te pega, te arrebenta É um doido, bebê! É um doido, hein, Tiago! Arrebenta, arrebenta Arrebenta Te fogueta e já arrebenta Ele te pega, arrebenta Te fogueta e já arrebenta Renascina! Tá aqui com a gente, do Rio Valeu, menina! Arrebenta, te arrebenta Joga pra cima, cima! Tiago Farias Sacote Joga lá pra cima, eu quero ver É o barulho do DJ Tu Toma DJ Tiago Farias Isso bebê, vai Olha aqui a quebra, irmão Tá doida, tá louca Tá doida, tá doida É a galera da Chavara Olha o Japão Mexe o bebê Tá viciada e senta Pra mudar Toma que toma que toma Toma, toma Atenção no chão 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 Pedro Pedro Sampaio Pra A mulher que tá solteira A dele que bota o bracinho Pra cima Isso Pra que namorar meu negócio é risar Bora vai bebê Olha o Bruno do Detran, olha o Bruno, o cara tá aqui presente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua presença, tamo junto o moleque aí! Eu sento rebolando, chamando o seu nome, eu sento rebolando, Tira a roupa escuro, tira a roupa sua luz, Jéssica Cristina, bora aí, Jéssica! Cabareta G, cadê o homem, cadê o homem? Cale o homem, Jéssica! Vai, vai, você tá aqui. Eu sento rebolando, chamando o seu nome, Cale o cara, eu escuro, tira a roupa sua luz, E o tempo da escola nem me dava atenção, hoje ela tá gostosa E tá com... Isso é Carimbichão! Meu amigo de uma tá aqui com a gente, um abraço pra você! Tá aqui com a gente, vamos lá! Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso! Só que não tem ela pra chegar em casa, ela vai botar pra cima, vai! A música é do meu pastor do Keké, mano! Olha o teu sonho, bicho! Esse moleque é do outro, de rocha! Vai! DJ Tiago Farias! E o quê? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a Jota, sem o real no bolso No dia de pagar eu... O amigo de uma tá aqui com toda rapazada aqui em preço com a gente, um valeu, mano! Jota Jota Ou ele me ama, ele me ama Já fez as histórias, mas tô na no Instagram, hein, pai? Vai! Alô, JP! Acabou a semana, já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo Um, dois, três, já, já! Slap do Pantanal, filho do Dr. Rui! Tarará, é dor, mano! E eu digo assim Pago de patrão Chego de pé na porta Em todas as baladas Quem me conhece Pego duas presencinhas E saio se pagará Todo mundo falou Pra não chonar mais um É que ela tem fama É ruim no amor Mas pôr na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se se apaixonar E botar tudo pra quem É que eu certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pra um sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pra um sofrimento É que eu certo Certo, certo, certo Sem sentimento É a segunda top do Caribe Show! É o sofrimento E o amigo Rafael tá aqui pra gente Um abraço, mano! Não confunda Tamo junto, hein! Tu supe, supe, supe E bate, bate, bate Bate na estrada Toma! Isso! Valeu! Tu quequinha! Vai! Vai! O verso nosso aí! Joga pra cima! Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Vai! Já para de cajar Para a Kevin Engaçado Galera tá no cabarrocha ali No paredão Tá com a gente Vai! Eu cheguei no piseiro Vai! Tô na bola Já para de cajar E quando eu ligo Paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando Joga! Chega perto E joga tudo Lá pra cima Eu quero ver E essa safada Olha o swing! Toma! Alô, Tio aqui! MC É o VH de garçada É garçada É garçada Como é que é? E aí? Bora, Joel! Toda a pálvora do final de semana O fluxo tá dando real Tô sabendo, viu? É, pai! Rony tá com toda a pálvora aí, mano Senta a garganta Como é que tá lá Dizendo o desejo Que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta, bebê! Tô se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Bora, bora! Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chama! Tô se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Cê vai chorar Cê vai chitar Toma, toma! Toma! Zé de extravação DJ Thiago Farias Cê tá achando Que eu sou chico Pugue é! Mas chega agora E depois dos créditos Meu amigo Janilson Obrigado a você Toda rapaziada Tá em peso Aqui no Caribe Jô, 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 jô Mas o jô, jô, jô E aí? Obrigado meu parceiro Bruno do Detran Fala, Bruninho! Eu parei não Vai, vai! Eu tô chegando Prepara seu coração Baixinho, vai! E aí? Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar Ô, show Que contazinha! Vai beber Vai chorar Bora, vai! Vai beber! Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou botar pra gerar Minha amiga Marcina Também tá com a gente Um abraço pra você, menina Você vai beber Vai chorar Tá só na mão Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Você vai beber Você vai beber Se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai Vamos lá Vamos lá Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Eu ter que enxergar Tudo isso foi rir Você é doido Alô, japonês Alô, japonês Não vai dizer nada Já já tem o Didi Já passou Chega e detona Mais uma segunda-feira Sucesso absoluto e claro Didiês do Kelvin Só Joel Rony O Silvino O Silvino consagrado Silvino Cadê o Silvino? A mulher ligou pra ele Mandando ele embora Foi? Biel BH E aí, Biel Esse Biel tá aqui com a gente também Bora, mano Já já tem um performático DJ Diago Farias Do show que contagia Romeu Como é que é? Como é que é? Fui esquecido Sinto que tudo Meu parceiro Alex Avestruz Fiz difícil pra mim O proprietário da companhia Essa show Nossos momentos Ah não, Chico Brasileirão Tá aqui com a gente O Alex É hora de recomeçar Posso esquecer o mal Já desce Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então